Bom galera, parei em uma descansadinha, uma respirada que está bem fresquinha, estou aqui em uma cachoeira no Parque da Pedra Branca, essa cachoeira aqui é aconselhável a fazer um banho, se ter permitido, olha lá, aqui tem um instrutor de rapel, acho que é rapel isso aqui, o nome disso aqui é rapel, não é? É rapel, é isso mesmo, e quem está em busca de aventura pode subir aqui no Parque Estadual da Pedra Branca e ver esse lugar lindo fazer essa descida aqui de rapel, bom, eu agora vou dar uma mostradinha para vocês aqui, a cachoeira no entorno Não estou aqui a capinha, porque eu sou filha de Deus, vou tomar um banho, tirar todas as energias ruins, A minha mãe é Oxum, ele é eu Oxum, não estou lendo sua avó, avô, licença, não dá para nadar aqui, mas dá para sentar, dar uma refrescadinha. A água não está com fria, que delícia, gente, isso aqui é maravilhoso. A água não está com fria, não está com fria. A água não está me levantando com a água, que está com fria, que está com fria, não está com fria. A galera tem uma foto aqui Chegou do rapel Me convidou Tirar e fazer o rapel com ele Eu vou fazer, olha que maneiro A gente presenta aqui, olha galera Na tela O meu maneiro que eu conheci aqui Chegou no dobre Um, dois, três Dois que estão O aparelho oito, o cataclet É um multireito Essa multireita Você vai jogar ela Para trás, para trás do conduto Entendeu? Vai jogar essa Então você aperta ali a mão E a mão do atrito Com a tua roupa Com a tua bunda Então a ajuda A ajuda a prear Isso, a mão Essa mão Você vai estar com a mão esquerda ali Se você tivesse com a mão direita Com a esquerda ali Você poderia segurar Não dá, mas não Essa mão não freia Que freia É essa mão direita aqui Quer ver? Vamos fazer um testezinho aqui Para você ver como funciona Solta aqui Vamos recuperar aqui a folga um pouquinho E agora você vai Faz assim, ó Lá atrás Aperta bem a tua mão Joga teu peso para trás Joga teu peso Tá vendo? Você não desce Agora se você liberar um pouquinho Liberar um pouquinho Você desce Olha só Ali A água vai bater muito forte Inclusive vai desrotar a câmera É, eu vou deixar para ele É, eu vou deixar para ele levar Eu vou levar a câmera da tua mão ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá aqui Vamos ver Bom galera Essa aqui é a Dani Então a Dani Ela está promovendo esses passeios aqui Na Pedra Branca E eu caí aqui de paraquedas Ganhei esse presente Esse passeio aqui Convido todos vocês a virem Dá o contato teu aí Dani Tem no Facebook e os telefones Daniela Mourinho E o contato é 9,69,65,22,4 Amor de vocês Valeu, agora a gente vai descer Meu amigo aqui vai filmar Vai, segura A perna, essa perna que eu posso colocar Agora A perna que eu posso colocar 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 Entra, pode entrar Entra, entra, entra Mariácio, só entrar Tem agulha Já Vamos 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 Vamos! Pode fazer a esquerda! Vai lá! Aqui! Pode fazer a esquerda! E vamos pra trás! Vamos! 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 Não é quero mais! Asapte emédito! A esquerda para frente! Banco atrás Vem na perna, vai! Atene na perna, vai! Vem! Vem! Vem, vai! Vem! 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 Bom, galera, depois de ter Vida, essa aventura Agora é hora de ir em busca do açude Ainda vai ter umas 20, 30 minutos de caminhada E olha ali a galera, ó Subindo Haja a perna, haja a folha igual a coração Bom, não tem outro jeito, vamos lá Aliás, pra... Vocês vão subir Aqui mais ou menos uns 15, uns 20 minutos Mais ou menos subindo aqui Só cuidado com açude lá Porque o que acontece lá Tem um... é... Se você nadar, tem que nadar na superfície Tem um sumidoro, exatamente Tem um sumidoro Se você tentar mergulhar, você pode ficar preso ali A sucção, tipo, puxar ali Não tem nada na superfície, tá bom? Tá bom então, vou deixar Vamos tirar uma foto aqui, ó Vai, faz coisa Espera aí Espera Foi Bom, gente Um beijo Tchau Uh, vamos continuar Agora vamos Debrejo É, só o que faz agora Continuar Nossa caminhada Bom, galera Agora, depois de mais uns minutos de caminhada Finalmente Aqui chegamos No açude do Camorim Eu tô vendo já aqui Esperava sair a mata Gente Que lugar lindo Vocês não tem noção Ai, gente Vocês já vão ver já Pera aí Eu fui avisado que não pode tomar banho Não é bom entrar, né? É perigoso porque tem sumidoro Muitas pessoas já morreram aí dentro Porque Tem um reservatório de água E as pessoas querem ir Querem entrar E tem a parte que suga Enfim Que eu já não tô acreditando Que eu consegui chegar aqui Será? Vai, vai Gente, olha isso aqui Olha que lugar lindo Aqui no Rio de Janeiro E vocês em casa Vendo televisão Olha isso Gente, a gente Tinha que tá lá, ó Não aqui A gente tá entrando muito pra dentro Cuidado que aqui tá escorregando horrores Era pra gente tá onde? Era pra gente tá lá, ó Eu vi o povo vindo pra lá Não pra cá Tô com medo aqui Olha, muito peixe Passarinho tomando banho Ui, eu tô com medo de perder equilíbrio aqui Olha lá, gente Ai Cara, não dá muito pra ir pra fora não Essa era a foto que tava no Google É, olha aí, ó Primo céu Que lindo Olha a paz desse lugar Chegamos ao nosso destino final Estou mostrando pra vocês aqui O açude do Camorim Esse aqui que é um açude Foi construído em 1908 Ele ainda serve como reje de abastecimento Pra grande parte da Do bairro de Jacarepaguá, tá? E Ele fica aqui bem Muito alto, gente É muito alto aqui Vocês parecem que não tem noção Mas aqui é bem alto Dá até um pouco de pressão na cabeça Do tanto que a gente subiu, tá? É artificial Como falei pra vocês E aqui tem um quarto da Lagoa Rodrigues de Freitas Isso aqui é tudo muito lindo Muito maravilhoso, gente Tá? O papel da região que é um pão Não é? O papel da região que é? É o papel da região? um negócio que não pode calhar a câmera essa meia de água não ai gente a gente tinha que tentar chegar lá a gente errou alguma coisa porque eu sei que é lá que o povo vai ai galera mais uma vista pra vocês aqui ai esse lugar é maravilhoso a gente tá em cima de uma rocha que parece ser uma rocha vulcânica aqui até aqui fala sério gente, olha essa vista aqui Rio de Janeiro quem diria hein o maior parque florestal urbano do mundo em tal de casa e a galera não conhece mas tá ai, eu vim aqui, prometi e vim pra trazer pra vocês aqui, é proibido pra banho porque aqui tem sumidouro aqui é perigoso entendeu dá vontade de fazer o banho, tomar banho mais é isso ai será que eu consigo chegar aqui e botar meus pés refrescar o pézinho que eu mereço bom galera, agora com essa vista aqui eu deixo vocês babando e recomendando vocês a virem aqui nesse lugar incrível vale muito a pena bom é isso galera, depois de estar toda molhada toda suja depois de ter feito mais de uma hora e meia de trilha pra chegar aqui nessa maravilha eu deixo pra vocês essa imagem linda do assunto do Camorim vocês tem que vir até a estrada do Camorim pela estrada dos Bandeirantes pra chegar até aqui é um programa pra família, muito divertido e eu aconselho todos vocês a virem aqui e visitar essa maravilha um beijo e espero que tenham gostado desse passeio exótico que eu fiz que eu decidi mostrar pra vocês aqui no Rio de Janeiro tem muito mais outras coisas mas o meu tempo é curto e tem outros lugares no mundo pra conhecer então, beijo e sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro aqui no Direto do Açude do Camorim até a próxima